Garotinho, você já ouviu falar da Super Bola de Ouro? Se você acha que a Bola de Ouro é o troféu individual mais importante que um jogador pode ganhar, você está errado! Diferente da Bola de Ouro que é entregue para o melhor jogador da temporada, a Super Bola de Ouro é entregue para o melhor jogador dos últimos 30 anos, e somente um jogador até hoje já ganhou esse prêmio. Realizado pela France Football, a votação ocorreu em 1989, E você, consegue adivinhar quem ganhou esse prêmio? E não, garotinho, não foi o Pelé, e sim a lenda do Real Madrid, Alfredo de Stefano. Isso porque até 1995, somente jogadores que atuavam na Europa poderiam concorrer à Bola de Ouro. Nada justo, né, garotinho? Portanto, o rei do futebol não poderia concorrer a esse Super Prêmio. E se esse prêmio da Super Bola de Ouro voltasse hoje, garotinho? Quem levaria esse troféu? Cristiano Ronaldo ou Messi?